E aí galera, beleza? Wilson, rei da notícia. Hoje tá todo vapor. Já estamos aqui no novo cemitério, acompanhando aí. O pessoal já começaram a fazer as guias sarjeta, aqui pra poder fazer o asfalto. Olha aí, fazendo as guias pra poder asfaltar. A empresa está aqui no local. Aqui os banheiros já estão sendo construídos aí, do novo cemitério. E aqui está o nosso nobre vereador Giba, que hoje ele pegou amanhã pra dar uma volta aí nas obras, né Giba? Acabamos de sair ali da quadra do bairro Congenta, né Giba? Isso. Tá ficando muito bom lá, né? Muito bom, né? Onde as crianças vão poder praticar seus esportes, adultos, né? E outra, né? Aquela quadra ali, o Congenta merece, né? Um bairro que tá meio esquecido, né? E o prefeito tá dando atenção especial. E aquela quadra ali, a gente, como que se diz? Ao saudoso, um deputado saudoso que faleceu. Sim, bacana, né? Homenagem, né? E passando também no imperador, no campo, lá tá saindo um ótimo serviço também, a receita, né? Na casa... Casa da saúde. Da saúde, agora aqui no cemitério novo, né? É, gostamos. O futuro não é isso? Quem vai querer inaugurar o cemitério, né? Exatamente. Quem é que vai inaugurar? Estamos aqui no Jardim da Paz. Eu não. Que Deus abençoe. Giba. O nobre vereador. Não é não que vai inaugurar o cemitério, não, cara. Né? E até que aqui será gostoso, né, gente? Quem for aqui já imaginou, embate uma sombra dessa. Muito bom, hein? Olha aí, ó. Mais uma vez aí, parabéns ao nosso prefeito Joãozinho. Show de bola. O Wilson, rei da notícia, sempre junto aí, levando e mostrando o trabalho da administração do nosso prefeito Joãozinho. Parabéns ao nobre vereador Giba pelo seu excelente trabalho, tá? Você tem todos, né? Todos os eventos, você está sempre presente. Um grande parceiro das companhias de reis aqui em Pereira Barreto. A gente agradece muito a você, tá? Não é porque você é um vereador, porque mesmo antes de você ser um vereador, você sempre apoiou, tá? Porque você é um devoto de Santos Reis. Você só tem a ganhar, tá? Ô Wilson, parabéns pelo seu trabalho também, sempre mostrando, né, Que a população tem que saber, né, o que o prefeito faz, deixa de fazer. E é bonito, né, cara? É bonito ver esse teu trabalho, porque muita gente não fica sabendo o que o prefeito faz. E ele está correndo atrás, né? Ele está querendo fechar a gestão dele com chave de ouro aí. E com certeza vai fechar, tá? A cidade está cada dia mais bonita e mais... Pereira Barreto, hoje, olha, repara, está um canteiro de obra, tá, cara? Sim, muitas obras. Muita obra, olha aqui, ó. Construção do novo cemitério. Sim. Construção da Casa da Saúde. Reforma Geral do Campo do Beira Rádio. Reforma Geral da Praia Pôr do Sol. Rapaz, vem aí a Casa das Crianças, né? É a Casa das Crianças que fala, né? Cidade das Crianças, né? Cidade das Crianças, né? É muita coisa, viu, Gilmar? É muita coisa que está sendo feita, tá? Recapeamento, foi recapeado várias ruas, tá? Teve um cabra safado que chegou de mim e falou. Ô, Wilson, quem inaugurou essa feira aí, ó, quem construiu a feira foi um outro prefeito. Eu falei pra ele, tu toma a vergonha na tua cara, o cidadão brasileiro também mora curta. E eu desmascaro rapidinho, dois minutos, porque eu tenho tudo gravado, tá? Mas, não importa, o importante é que o nosso prefeito está aí firme e forte, tá? É isso aí, ó. É Deus abençoando, o homem trabalhando e os contra, haha, falando. Chora não, bebê, é o prefeito Joãozinho trabalhando por você. Aqui não, Jacaré. Valeu, Xiba, aquele abraço. Esperamos você em breve aqui.